Chorei, chorei, até ficar com dor de mim E que tem que ir no camarim, tomei um calma, Tchau esse vento, um bocado de chique A mão de sua mãe, o dia em que te conheci Com muito espírito me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei Cantei, cantei, como é cruel cantar assim E num instante de ilusão, tive pelo salão, acançoado de mim Não me troquei, voltei morrendo ao nosso lar Voltei pela missa de ficar, e tô nunca mais, pra voltar, pra voltar, pra voltar Cantei, cantei, nem sei como eu cantava assim Só sei que todo o cabaré, me aplaudiu de pé, quando cheguei ao fim Mas que, que sei, voltei por que eu tô no nosso lar Voltei pela missa de ficar, e tô nunca mais, pra voltar, pra voltar, pra voltar Cantei, 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 jamais cantei, não lembro assim E os homens lá pedindo-lhes, bebados de risas e nascados por mim Cantei, 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 até ficar com o placê de mim Cantei, cantei, amarei em paz Cantei, cantei, amarei em paz